Lê, 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 l Você não se cansa de pagode Dança minutinho Vem no sapatinho Samba, samba, samba Samba com carinho te faz feliz Tudo nessa vida é você Exaltar, exaltar Se arruma fica linda Que eu tô chegando Espero essa noite de você Com o chão do chão da gente Vamos pra quebrar Vem, segura a gente A cuica chora, faz com o público assim Vem, segura